Volta 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 Eu não tenho mais nada pra dizer Então Volta Eu faço qualquer coisa pra te ter aqui De volta Eu não sei mais como te convencer Então Volta Volta Duvido cê se segurar E não lembrar de mim Há um nozinho no peito quando mexe na sua Gaveta A blusa branca ainda Tem seu cheiro E não sai mais daqui Tá difícil pra mim E não deve tá fácil Pra você Até o nosso dog tá sofrendo Sem te ver Até o nosso dog Tá sofrendo sem Te ver E aí tu imagina o quanto eu sofro sem você E aí tu imagina o quanto eu sofro sem você E aí tu imagina o quanto eu sofro sem você Volta Eu não tenho mais nada pra dizer então Volta Volta Eu faço qualquer coisa pra te ter aqui Volta Eu não sei mais como te convencer Então só volta 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 E aí tu imagina o quanto eu sofro sem você E aí tu imagina o quanto eu sofro sem eu E aí tu imagina o quanto eu sofro sem você E aí tu imagina o quanto eu sofro sem você E aí tu imagina o quanto eu sofro Volta, eu não tenho mais nada pra dizer então Volta, eu faço qualquer coisa pra te ter aqui de volta Eu não sei mais como te convencer então Só volta